Sempre eles são bem-vindos, a gente fica ligando, vem, vem pro programa, vem aqui participar E eles vieram, Zezé de Camargo e Luciano, daqui a pouquinho você vai saber quem ganhou o concurso Quem gravou o melhor videoclipe, mas agora a música, bem-vindos! Este corpo bronzeado, malhado, que me deixa louco, livre, leve e solto, me faz queimar de paixão Feito calor de verão, foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou É o sol, é o mar, é o verde infinito em seus olhos Cabelos sordos ao vento, deixando marcas na areia Este corpo bronzeado, malhado, que me deixa louco, livre, leve e solto, me faz queimar de paixão Feito calor de verão, foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou Quem é que não se apaixona por esses olhos, por essa boca Quem não comete loucuras, se ela é tão linda, se ela é tão louca Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou No sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou Boa noite!